E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, hoje a gente vai assistir um vídeo bem legalzinho Bom, negócio é o seguinte, acho que todo mundo que joga GTA sonha, GTA V sonha um dia conhecer a cidade que foi baseada em Los Angeles Que é Los Angeles, inclusive vários youtubers quando vai pra lá, eles vão em alguns locais, tiram fotos, fazem vídeo Isso aqui é o Peer do GTA, isso aqui é o Maze Bank lá no GTA, uma vez estando em Los Angeles Então esse vídeo ele faz meio que uma comparação entre lugares em Los Angeles com lugares em Los Angeles Só que com a qualidade gráfica absurda Então vamos dar o play aqui, ver como é que tá esse vídeo, tem 13 minutos Vamos dar o play aí, cadê? Vamos ver Então isso aí é o Peer de Santa Mônica Ué, mas... é igual? Não, no GTA não é igual, será que ele usou o mod pra mudar? Ó, alguns lugares aí, ó T-Comedy Store Olha isso, mano Existe aí, caraca, eu nunca tinha... T-Comedy Store Ele tá usando... ele modificou algumas coisas dentro do... Do jogo Certeza, olha lá, ó Tanto no GTA quanto no... Na vida real tá igual o GTA, ele mudou Só que... tá com gráfico da hora, né, mano Olha lá, Beverly Hills Só que é... na vida... no jogo é Rockford, né Rockford, Hills, uma coisa assim Ó, esse lugar na vida... Olha isso, mano, igualzinho, cara Quer aquele lugar das lojas ali, ó Igualzinho, mano Essa estátua também existe, se eu não me engano Não sei se ela é igual Aí, ó É uma mulher O GTA é um cavalo, né Aí, ó Ah, essa é uma rodovia, né Uma avenida, sei lá Uma rodovia, né As placas ali Ó o gráfico que tá o jogo, mano Ó, os carros tão tudo original, ó Parece que ele transformou a cidade de Los Angeles Los Santos em Los Angeles Aí, ó Carro... Carro original Outdoor Prison Break Netflix Starbucks Nossa, é isso mesmo que ele fez, é Ele transformou algumas... Parece que no início teve... Algumas... Os slides, né E agora ele transformou alguns pontos de Los Santos Com marcas originais, ó Starbucks Aí, ó The Beverly Hills Hotel Entrada Olha aí O Pier Igualzinho, né, mano Olhando dessa vista aí, ó Igualzinho, mano Posto Shell, olha lá Caraca A cidade ficou... Virou... Porque a... Aí, ó Nesse caso já não tá, né Aí tá normal Porque no... A Rocktail não pode usar Ela não tem os direitos, né De imagem Então ela... Meio que faz um... Vira praticamente uns easter eggs, né De marcas originais, né Dentro da cidade Inclusive esse prédio aí, ó Os caras falam que ele tá assim até hoje Em construção Ele tá assim desde um tempão já Desde o... Parece até o Brasil Que não termina suas obras Olha aí, ó O FIDEX É assim que fala Não sei X-PREX Caminhãozinho da Red Bull É que o... Mano, eu tô com sono Não tem noção, véi Tô gravando esse vídeo aqui Com sono da bexiga É que o... Como é que é o nome do mod? Esqueci, véi Ó, caminhões originais O Redux Ele faz... Ele... Ele... Ele muda... Além de mudar os gráficos Ele muda total A cidade inteirinha Ele faz a cidade praticamente virar... Virar... Subiu um pouquinho o som aqui Que tá abaixo Ele faz a... A cidade virar Com as marcas da vida real, né Tá vendo aí O caminhão da Coca-Cola Caramba, é muito lindo, né Mano, olha o GTA Nossa, olha os detalhes desse helicóptero Lindo, o jogo ficou muito bonito, véi Alguns carros originais Na vida real, né Saiu que é um Mustang, né Ih, caramba Cadê as comparações? Não tem mais não? Tá, aí Ih, será que tem que... Linguiçinha Como é que é o nome dessa raça aí? Mano, olha que lindo o jogo, véi Que carro é esse? Mano, olha isso, véi É, alguns carros aí, ó Da vida real Esse é um Camaro, né O Camaro mais novo que tem Olha lá o... Monster... Anger Pensou que eu tinha que a mão Ia ficar bugada no meio Olha o Trevor ali do lado, né Nossa, mano As estrelas parecem estar maiores Me... Agora virou um GTA 6 graphics Mano, que louco, véi Tá bonito, hein Essas árvores não tem No jogo Se eu não me engano, não tem Os gráficos estão muito lindos, né, mano Eu nem sei se eu deixei em 4K Aí, coloquei em 4K Aí, coloquei em 4K Apesar do meu monitor, não sei Meu monitor é 2K Essas árvores aí, ó Essas árvores aí, ó Tem, mano Aí, imaginou, tipo, GTA 6 Podendo usar as marcas reais Tá ligado? Você poder comprar Ferrari Lamborghini Tá ligado? Mano, ia ser muito louco Não só além disso Como a cidade ser realmente Ali... A cópia é fiel ali Com as marcas e tal É que a... Mano, a Rockstar Teria que desembancar Uma grana sinistra aí Pra ter direito, né De usar A imagem Mas seria muito louco, mano Aí ela... Olha, essas árvores aí não tem, ó Tá diferente, véi Olha isso, ó É a rua do Michael, né Tá muito diferente, mano Vou me aparecer Ser um outro jogo Aí, ó A casa do Michael Parece ser até outro jogo Inclusive, eu já tentei encontrar A casa do Michael Na vida... Na vida real, véi Usando Mais ou menos Uma casa que foi baseada Usando Imagens de satélite Tem vídeo aí no canal É só procurar Muito lindo, né, mano? Bom, galera Negócio é o seguinte Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Pelo menos no início Ele fez algumas comparações Da vida real Com o jogo E com esse gráfico aí Fica muito mais louco Olha, mano Olha só que coisa maravilhosa Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Segue nas redes sociais São tudo na descrição É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau